O ano não poderia terminar sem a hipocrisia final dele. Vocês sabem muito bem quem. Alê! Eu sou o Felipe Neto e no vídeo de hoje nós vamos ver uma espadinha bem diferente do Minecraft. E se você se inscrever, eu dou uma pinha diferentinha para você. Com as dentes de tromelhadinha. Ele mesmo, meus amigos. Vou dizer uma coisa para vocês. O que mais me irrita são os hipócritas da quarentena. Dois errados nunca vão fazer um certo. Mas como esses caras são hipócritas? Você veja, por exemplo, um Drauzio Varela. Essas festas de final de ano vão ceifar muitas vidas, vão levar muitas pessoas, mas vocês precisam votar. Vocês precisam participar da festa da democracia. Os profissionais estarão de máscara, cumprindo todas as exigências de segurança, com álcool em gel nas mãos. Aí vocês vão ver as cenas das zonas eleitorais. São cenas dantescas. Todo mundo aglomerado. E esse preço, essas vidas que vão ser ceifadas por todos esses hipócritas, nós vamos escolher no futuro. Hipócrita como todo isso que bom esquerdista que é. Vejam, por exemplo, o espertinho, que se você falasse que ele apoiava o PSOL, ele falava Eu não apoio o PSOL de jeito nenhum. Pare de ser mentira assim. E hoje apoia abertamente Lula, Dilma e toda a gentália esquerdosa. Vocês vejam, por exemplo, Boulos. Boulos, que foi quem ele indicou para ser prefeito aqui de São Paulo. Porque ele quer no estado dos outros, né? Boulos vive criticando duramente o mandrião. Aí você vai ver as campanhas de Guilherme Boulos. É tudo aglomerado, sem pudor nenhum, com todo o povo lá. Aqui é Boulos, é Boulos, é Boulos. Coloca uma mascarazinha. Porque se você está em uma aglomeração daquela máscara, não significa absolutamente nada. Assim como todo candidato esquerdista safado é hipócrita. E lembre-se também do lixo do tranqueira Doriana, que fechou a cidade toda, enquanto ele mesmo vai se aglomerar em aeroporto para passar o final de ano em Miami, no Bem Bom, gastando adoidado. Enquanto o clone de Gengivão, prefeito da cidade de São Paulo, seu Bruno Covas, aumenta o seu próprio salário em muitos por cento político, esta porcaria mesmo. Hipócritas. Agora, dois errados não fazem o certo. O mandrião que está na presidência da república, ele é o maior traidor deste país, desde Joaquim Silvério dos Reis. Você pare de idolatrar político. O mandrião na presidência da república é o maior traidor que essa nação já viu. Já cansei de repetir aqui. Ontem fiz um vídeo de meia hora, só falando a retrospectiva do ano passado. Porque a verdade para as pessoas não significa mais nada. A vida dos nossos irmãos, as pessoas simplesmente se acostumaram. Os números viraram só uma estatística. Nem parece que aqui no Brasil cai três Boings 347 por dia. Três Boings 347 por dia. A situação é extremamente grave. Vocês viram lá na Bélgica, né? Um Papai Noel, ele foi visitar um asilo. E aí ele não sabia. Ele estava assintomático, não sabia. Foi visitar o asilo, foi fazer festa lá com os velhos e tal. Qual o resultado? Dezoito pessoas faleceram. Dezoito pessoas faleceram. É muito sério. E tem muita gente achando que isso não é nada. Tem muita gente aí vivendo como se... É normal, é normal. Gente que poderia ficar em casa, em diversas situações, poderia estar em casa, se colocando em situação de risco. Agora, o pior, é claro, são os hipócritas. Aqueles que falam, você fica em casa e tá lá jogando um futebolzinho. Vazou esse vídeo do Felipe Neto jogando futebol com os amigos. E aí ele vem dizer o seguinte. Aí a galera da lacração fica... Ai, que beleza. Só que é uma grande mentira. Vocês vejam pelo próprio vídeo, que ele não tá de máscara coisíssima nenhum. O Rica Peroni escreve o seguinte. Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hoje é meu amigo. Você jogou muitas vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar. Porque é com segurancinha. Segurancinha, segurancinha meu. Não deixe ninguém chegar perto do futebolzinho meu. E aí fica lá na manchão da mamão. Na manchão do mamão jogando futebolzinho e pagando. Da santidade do mundo. De uma pessoa super... É brincadeira, bicho. É brincadeira. Então o Rica Peroni fala e consegue ser igual hoje. Seja homem, irmão. Beijos. Eu não vou colocar nenhum vídeo aqui do espertinho jogando futebol. Porque se eu colocar, você sabe. Já me persegue aqui no YouTube e tudo mais. Se colocar o vídeo dele aqui, aí é strike. Aí é denúncia do canal e tudo mais. Mas o Rica Peroni colocou lá. Aí você veja se o espertinho está de máscara. Não está. Jogou diversas vezes. O segurança tenta lá barrar as pessoas que vão lá filmar ele. E ele vai lá e joga. Porque aí é fácil, né? Ficar lá isolado na casa do manchão do mamão. E jogando um futebolzinho quando quer. Agora, dois errados não fazem um certo. A situação é extremamente grave. Preserve as pessoas da sua família. Preserve aqueles entes queridos. Tem muita gente vivendo como se não estivesse acontecendo nada. Indo a diversos eventos, diversas coisas. E aí no final do ano vai passar Natal, Ano Novo com a família. Com os idosos da família. Com as pessoas mais vulneráveis. Tome muito cuidado esse final de ano. Porque todos nós vamos colher um preço muito amargo no futuro com tudo isso que está acontecendo. Dois errados não fazem um certo. Coloque isso na sua cabeça. Tá bom? Então é isso aí. Tinha que ter a hipocrisia de final de ano. Ontem eu fiz um vídeo de meia hora aqui. Só falando a respeito da retrospectiva de todas as traições do mandreão e tudo mais. Vá lá assistir. Verifique a inscrição no canal. O gostinha. E o chininho. Se você verificar a inscrição no canal. E eu dou uma pinha de Minecraft para vocês. Com as minhas dentinhas entrameladas. E eu dou uma pinha de Minecraft para vocês. Brasil! Mamão! Mamão vem cá mamão! Vem pôr fogo no meu cavanjinho!